A Melnick Even está com muitas novidades. Além de estar de site novo, construiu um portal especialmente para você, nosso cliente. Agora, em poucos cliques, você pode entrar em contato conosco e ainda ter todas as informações sobre o andamento de seu empreendimento de maneira rápida e prática. Entrando em www.melnckeven.com.br, vá até Portais e escolha a opção Cliente. Após fazer seu login, utilizando seu CPF e a senha que você recebeu em seu e-mail, você será direcionado ao site www.melnckeven.vc. Na página inicial, você deve conferir seu empreendimento e unidade na parte superior do lado direito. Então, você terá acesso aos comunicados e o status resumido de sua obra. Se você deseja algum comunicado sobre o empreendimento, é só clicar aqui e você será direcionado à página com todos os comunicados disponíveis. Quer saber como anda a sua obra? Então, clique em Status da obra e você será direcionado rapidamente para todas as informações sobre o andamento de seu empreendimento, com fotos e cronograma da obra. Aqui, na aba Extrato Financeiro, você identifica seu empreendimento e sua unidade, para então consultar o Extrato do Cliente, onde você poderá conferir todo o seu fluxo financeiro conforme ajustado em contrato. Agora, ficou muito mais fácil consultar e imprimir seus boletos. Na aba Emissão de Boletos, você tem acesso a todas as cobranças. Basta clicar em Consulta e Impressão de Boletos e seguir as instruções das imagens. Você também tem a opção Atualização de Cadastro, em que poderá alterar seu endereço, e-mail e telefone. Lembre-se, é muito importante que você mantenha seus dados sempre atualizados. Na aba Contato, você continua falando diretamente para a Central de Relacionamento ao Cliente, tirando suas dúvidas, fazendo suas solicitações ou reclamação. Aproveite o novo portal do cliente Melnick Even. Ele foi feito para você!